Fala, my friends! Beleza com vocês, rapaziada? Marshall de volta para mais um vídeo de modo carreira com o Manchester United. Estamos na frente, mas por pouco. Tá curioso? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se estiver chegando agora. Para de perder tempo, não quer nem saber, já se inscreve já. Fechou? Vem para o vídeo. Se liga aí, por enquanto o Manchester United vem aqui liderando a Premier League com 43 pontos e o Liverpool logo atrás ali com 39. Então temos aí o Manchester United, Liverpool, Wolverhampton, Tottenham, Manchester City, Leicester City, Bournemouth, Chelsea, Crystal Palace e o West Ham nas 10 primeiras colocações aqui da Premier League. Tá curioso para saber da artilharia? Tá aí na tela também. Cristiano Ronaldo vem na primeira colocação com 10 gols. Aubameyang logo atrás ali com 9. Wilson e Mané também 9 na terceira e quarta colocação. Neymar vem logo atrás ali na quinta com 8. 2 golzinhos. Eu ia falar 2 pontos? Não. 2 gols atrás do CR7, hein? Esse ataque do United tá embaçado. O Icardi, que começou a jogar muita bola agora, já tá ali com 6 na 15ª. Já que nas assistências até a 15ª colocação, a gente não tem nenhum, nenhum jogador do United. E olha aí os indicados a melhor jogador do mês de dezembro aqui da Premier League. Temos dois jogadores, o Bruno Fernandes e o Neymar Jr. Jogo aqui contra o Nottingham Forest, rapaziada. Eu vou jogar de rosinha e os caras vão jogar com o uniforme principal de calção branco e camisa vermelha, beleza? O cara mais cansado ali é o Bruno Fernandes. Eu vou dar o descanso para ele. Olha aí, rapaziada. Tirei jogadores cansados hoje. O Creswell vai jogar aqui na lateral esquerda. O Pauly vai jogar aqui como zagueiro. 67, hein, mano? Vai jogar aqui no lugar do Maguire, beleza? O único que vai ficar mais cansado aqui por enquanto é o Smiley, tá bom? E o Gomes também vai entrar no lugar ali do Bruno Fernandes, que também está cansado. Vou colocá-lo para descansar um pouquinho, beleza? O restante do time é o mesmo lendário. 5 minutos. A gente vai jogar em casa. Bora lá, Red Devils. E aí, pessoal. Feliz Ano Novo. Eu e Caio Ribeiro desejamos a vocês um bom do bom do ano que está começando. Hoje é dia de Manchester United contra a Nottingham Forest. Manchester United line up today. Number one, David De Rea. Number 12, Chris Smalling. Vamos então, rapaziada. Vamos então. Começa o primeiro tempo. 0x0. A bola é nossa. Nottingham Forest vem para cima. Pauli faz a falta. Ai, ai, ai. Primeira jogada do Pauli aqui. Ele fez a falta, hein, rapaziada? Vamos tomar cuidado agora. Vai vir bola na área do United. Boa, Rodri tirou. Boa, 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 boa. Vamos. O Neymar passou errado, mano. Passou errado. Olha o Gomes resolvendo a parada. Sai jogando agora aqui. Nelson Semedo. Tem aberto aqui o CR7. A bola é para ele. Vamos, a bola é para ele. Opa! Pegaram o CR7 aqui. A falta para cartão, hein, mano. Falta para cartão. Amarelo no Pelegrini aqui. A jogada do CR7. Perigo, hein. Perigo de machucar o craque aí. Vamos lá. Toni Kroos na cobrança. Vai vir bola na... Olha o Rodri. Boa bola. Bruno Neymar fez o corte. Olha aí a chegada. CR7 está lá. Caraca, mano. Como passou perto. Nem acredito que ele errou. Boa bola, Toni Kroos. Olha o Semedo, Lucão. Olha o Semedo, Lucão. Você é doido, irmão? Você é doido? Perdi até o rumo da minha jogada aqui. Olha o Neymar com ela. Tentou a jogada individual. Conseguiu. Levou para a linha de fundo. Cruzamento. CR7. Agora ele não perdeu. Agora ele não perdeu. CR7. Vai ali. Boa demora. Olha o Neymar Júnior. Vai lá. Rapaz, que jogada do Neymar, hein. Olha aí. Tentou a jogada individual. Levou para a linha de fundo. E cruzou bonito na cabeça do monstro. Está lá. Mais um. 11 gols agora. Continua o tireiro. Olha aí. Ricciardi. Boa bola. Boa bola. Olha isso, rapaz. Que bolão. Que bolão. Neymar perdeu um pouquinho o timing da jogada. Virou de costa. Tentou ajeitar. Achou o Gomes. Tony Cross. Atrave a bola do Tony Cross. Nossa. E vem o Forrest. Rapaziada. Se liga. Grant. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cuidado. Sem falta. Sem falta. Nossa senhora. Como é grosso. Ah, não. Não, 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 não. Nossa, De Gea. Seu mito. Que defesaça, mano. Que defesaça do De Gea. Olha a bola agora. Vamos. Nottingham Forest. Vem chegando. Só pressão agora aqui, cara. Eles querem o golzinho, mano. Eles querem o golzinho. Não vamos deixar. Isso. Vamos sair rápido. Vai, vai. Vai, Neymar. Isso. Olha o Gomes. Olha o Gomes. Partiu. Partiu o Gomes. Boa bola. Invadiu. Tentou. Fez o corte. Saiu da marcação. Errei o lance. Olha o Gomes. Boa bola enfiada para o Neymar. Boa bola enfiada para o Neymar. A jogada pode ser boa. Uh, Neymar. Vai ser um... Ai, cara. Eu não tinha como não bater, né, mano? Eu não tinha... Ah, se cresce, velho. Eu não tinha como não finalizar. Deixou no chão o jogador. Já pensou se essa bala entra? Escanteio de novo para o Nottingham Forest, mano. Que isso. Os caras estão querendo dar a zebra para cima de mim aqui, mano. Os caras estão querendo dar a zebra para cima de mim. Outro escanteio aqui. Vai vir mais uma bola na área. Vamos nos concentrar aqui. Vamos tirar. Boa. No primeiro par, nossa. Olha aí. A bola sobrou. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Se liga aqui... Uh, rapaz. Eu fui me antecipar ali. Deu um carrinho no vácuo. Olha aí. Rodrigo, a De Gea. Vamos, De Gea. Sai rápido, De Gea. Isso. Isso. Ai, caramba. Não consegui sair rápido do jeito que eu queria, rapaziada. Que golaço. Que golaço. Que golaço que eu tomei, mano. Minha nossa, cara. Nodhan Forrest. Nodhan Forrest empata o jogo. Se liga. Eu não consegui sair rápido com o De Gea. Olha aí, cara. Cara, que golaço no cantinho. Seguinte, rapaziada. Tenho a galera cansada. Vou tirar aqui o Gomes e vou colocar lá o Bruno Fernandes. Vou colocar também... Sabe o que eu vou fazer, mano? Nem eu sei o que eu vou fazer, tá ligado? Nem eu sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar o Martial, mano. Mas eu vou colocar ele aqui no lugar do CR7. Vou deixar o Icard ali. O Bruno Fernandes vai ficar como capitão. E o Cross vai sair também. O Cross tá sempre cansado, cara. O que você acha? Ele vai vender o Cross? A janela vai abrir agora. Acabou de abrir, na verdade. Acho que eu vou colocar o Cross pra gente tentar trazer. Quem que eu trago no lugar dele? De bala? Quem será que eu trago pro lugar do Tony Cross? Vamos lá. Deixa aí nos comentários, beleza? O restante do time, por enquanto, vai ficar. Bora lá. 68 minutos, 1x1. Olha o escanteio aqui, rapaziada. Nottingham Forest vem pra cima. Não vamos deixar, não. Não vamos deixar isso. Boa. Boa tirada de lá. O Icard tirou. Ai, caramba. Tomei o drible. Isso, Smalling. Isso, Smalling. Icard. Bruno Fernandes. Isso. Deixou o McTominay. Vamos. 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 Olha o Martial. Tá livre. Dominou. Deixou. McTominay. Viu bem a subida do Semedo. Vamos, Semedo. Se liga. O Semedo cortou. Boa bola do Semedo. Isso. Martial. Achou o espaço. Cruzamento. Ai, cara. Quase que eu chego, hein. McTominay. Se liga, rapaziada. Olha a boa bola pro Bruno Fernandes. Eu tentei passar. Não consegui. O Rodri. Recebeu. Isso. Icardi voltou no Rodri. Vai, Rodri. Invadiu. Bateu. Tá lá. O elemento surpresa. Rodri. Chegou ali por trás da marcação. Conseguiu fazer uma boa tabela com o Mauro Icardi. Se liga aí, ó. Mauro Icardi devolveu o burrito. Ele conseguiu. Segurou a marcação no corpo. E bateu no cantinho. 2x1. Olha aí, Bruno Fernandes. O Rodri. Tá chamando a responsabilidade do jogo. Fez a tabela ali. Mandou a boa bola pro Neymar. Neymar cortou. Olha o cruzamento. Icardi. Ah! Desencantou agora, né? Desencantou aqui o Manchester United. Viu que tava difícil? Tava complicado, cara. Tava bem complicado. Se liga aí. A jogada do Neymar. Fez o corte. Cruzou. Mauro Icardi de costas, cara. Como que ele conseguiu ver essa bola, velho? Por causa de costas. Olha o Bruno Fernandes. Tentou a jogada. Perdeu. Termina. Termina. Termina o jogo. Assim diria Galvão Bueno. Termina o jogo. 3x1 United. Olha aí. Recebemos uma oferta aqui no The Rea do nosso rival Siri, rapaziada. Eles estão oferecendo 94 milhões. O cara que vale de 102 até 150 milhões. Eu vou recusar essa oferta porque é pro rival. Se não, eu ia tentar negociar e tentar ali próximo dos 150 milhões. A gente contratava mal um cara aí da hora e ficava com a grana. Mas eu vou recusar. Deixa nos comentários se você quer que se eu receba uma proposta boa no The Rea, você acha que eu devo vendê-lo. Partida aqui contra o Carlisle. Acho que é assim que fala. Sei lá. Pela Emirates FA Cup. Eu vou formatar. Eu vou pular ela aqui, mano. Eu vou simular a partida. United vence com gols de Maguire, Neymar Jr. E Diogo Dalotti que entrou aí se machucou. Então agora é o seguinte, mano. O seguinte. Carabao Cup. Vocês estão ligados que eu não fico jogando a Copa aqui pra gente dar uma avançada mais rápido. Mas é contra o Siri, mano. É baita clássicaço. Semifinal contra o Siri. Então eu vou ter que jogar, mano. Vou ter que jogar. Não tem como deixar passar. A gente vai jogar fora de casa lá no Etihad Stadium. E vai ser embaçado, mano. Vai ser embaçado. Se liga. Eu não vou nem mexer no time, mano. Os jogadores estão meio cansados aí, cara. Mas eu não vou mexer. Não vou tirar ninguém, tá? Então, lendário. Cinco minutos fora de casa contra o City. Tá chovendo? Vamos, United. Bora lá pro jogo, então, rapaziada. Zero a zero. A bola é do City. Olha o Sterling, rapaziada. Boa jogada. A jogada foi boa. Cruzamento Sané. Leroy Sané. Abriu o placar. Caramba, mano. Já no comecinho. Sete minutos. Primeiro ataque dos caras. Leroy Sané. Se liga aí a jogada do Sterling. Fiquei enroscado na marcação. Aí ferrou. Olha aí. Aí ferrou. Bernardo Silva ainda abaixou pra bola passar. Olha o Toni Kroos. Tentando a jogada. Achou o CR7. Boa bola pro Semedo. Voltou no Kroos. Voltou no Kroos. Mas ele cortou. Olha aí. Achou bem o Nelson Semedo. Ah, mano. Cruzamento foi bom. Pena que a zaga tirou. Cruzamento foi bom. Caramba, velho do céu. A jogada do Gabriel Jesus. Olha. Eu juro. Eu juro. Que eu pensei que tinha ido pro gol e o De Ré não tinha conseguido chegar, velho. Ele tava até um pouquinho adiantado. Olha o Semedo. Boa bola. CR7. Vamos, CR7. Boa bola pro Icardi. Bater Ederson. Que defesa do Ederson. Esse canteio pro United. De molecada. Vamos lá. Olha aí. A cobrança do Tony Kroos. Saiu tinha ninguém. Rodrigo. Pegou a sobra. Ai, cara. Eu não consegui. A bola no Nelson Semedo. Mandou pro CR7. Olha aí. Conseguiu o corte. Agora sim, Cardi. Agora entrou. Agora entrou, molecada. Boa. Boa. Saiu o empate, mano. Saiu o empate aqui com o Mauro Icardi. Um a um. Olha aí a jogada do CR7. Ele cortou pra cima do zagueiro. E olha aí. O Mauro Icardi ficou sozinho. Cara. Quase errei. Quase errei. Ainda bem que eu não errei. Olha o Rodri. Boa bola. Bruno Fernandes. Deixou bem aqui com o Kroos. Eu adiantei demais, mas ainda consegui. Boa bola. CR7. Isso. Pro Icardi. Matou no peito. A bola escapou depois da matada, velho. Vou tirar o Kroos, que tá moído. Tá moído o Toni Kroos. E vou colocar o McTominay, beleza? O restante, cara. Vou tirar aqui o Icardi. Vou colocar o CR7 lá, centralizado. E vou colocar o Martial lá na outra ponta. Vai entrar também aqui o Awar, mano. Eu vou fazer logo as três. Vou colocar o Awar aqui no lugar do Rodri, beleza? Bora lá pro segundo tempo, que eu quero vitória, mano. Agora a bola é nossa. Olha a tabelinha, Neymar. Bruno Fernandes. Eu ia tentar pro CR7 por cima. Fui desarmado bem na hora. Bem na hora. E agora vem Sterling. Boa. Boa sem medo. Tira, tira. Ai, eu tentei o chutão, não consegui. Meu Deus. Sané. Bola sobrou. Volta, volta. Olha o Sané. Bola aqui no canto. Ah, não, mano. Ah, defesa saiu, velho. Aí eu tomei o gol lindo, né? Aí eu tomei o gol lindo. Porque eu tava com o sorno, um jogador, e trocou sem querer, mano. Não sei. Sinceramente, não sei se fui eu que apertei, mas... Olha a cagada, ó. Eu tava controlando o Semedo, ó. Do nada, mudou pra quem tava chegando. Aí ele passou no meio dos dois, e nós tomamos um golaço. 2x1 pro Siri. Boa ao ar. Boa bola com o Neymar. Olha o CR7 passando. Na primeira não foi, na segunda deu. Na segunda deu. Olha aí. Ai, mano, 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 mano. Boa, 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 Ederson. Que isso, rapaz? Olha o Lukaku. Abriu com o Roberts. Tentou o cruzamento por baixo. Saiu bem. Saiu bem, Manchester. Saiu bem o United. Vamos, Neymar e CR7. Vamos, vamos, vamos. Isso, ô Martial. Boa bola. Vai, Martial, vai, Martial, vai, Martial, vai, Martial. Ai, Ederson. Olha o Sané. Eu pensei que o Sané tinha saído, não saiu não, mano. Ele tá aí, ó. Ele tá aí ainda. Ai, moleque, agora bateu, martelou o caixão, hein. Bateu o último prego. 3 a 1 pro Siri. Gol de Rames Rodrigues. Batida do Sané. Olha aí, mano. Sané mandou na área. Siri moscou. Ih, cara, cobriram o De Rea. Final de jogo, rapaziada. Não deu pra mim, não deu pro United. 3 a 1 pro Siri. E digo mais, merecido, cara. Merecido 3 a 1. Sei lá se foi tão merecido assim. Não sei. Não sei. Eu acho que foi, cara. Eu acho que foi. Porque eles jogaram bem, cara. Foram bem incisivos. Mas 5 finalizações pra eles. Contra 10 pro United. Acertei só 3. Os caras também acertaram 3. E as 3 que eles acertaram foram gol. Impressionante. Boa notícia aqui pro United. O Romagnoli está voltando. O departamento médico liberou o jogador pra voltar a jogar. Isso é bom demais. Feta de empréstimo aqui pelo James Wilson, cara. Tá canto de 24 anos que eu não tô usando. Então eu vou aceitar sim. Então, rapaziada. Se liga aí. Na lista de transferências temos o Paulo Dybala, o Gareth Bale, o Mito Skriniar, o Adriozola, Colibali, Richardson, Alexandro, Hector Bellerin e o Daniel James. O que você acha que tá faltando aqui? Eu quero um defensor ali pra trocar no Smiley, por exemplo, que tá velho. Tá na nossa reserva, entra, ajuda bastante. Mas eu quero trocar o Smiley, beleza? Quero trocar também o Toni Kroos, cara. O Toni Kroos, tô achando que tá cansando muito rápido. Eu quero um outro jogador. indiquem jogador aí nos comentários, beleza? Vou terminar o vídeo por aqui pra gente não avançar muito na janela e dar tempo de contratarmos outros jogadores. Então não se esqueça, deixa aí nos comentários. Maravilha? Vou ficando por aqui. Grande abraço do Marshall. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho